Fala moleques e bonecos, beleza? Rezendiva aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Um vlog bem rápido, eu nem sei se vai ficar no canal Mas eu tenho que avisar vocês algumas coisas, tá? Bom, vocês perceberam que hoje não teve vídeo Não foi culpa minha, tá bom? Não foi culpa minha Eu simplesmente coloquei todos os vídeos, eu fiquei a noite inteira Madrugada inteira de hoje Gravando, editando e postando E aconteceu que o YouTube bugou todos os meus vídeos, tá ligado? Bugou todos os meus vídeos Hoje era um dia pra ser assim, tipo, incrível o canal Incrível mesmo Mas aconteceu esses problemas, tá? Eu tô muito bravo, cara Tô muito bravo mesmo Porque é o que eu disse Eu dediquei muito tempo pra acontecer os vídeos de hoje Porque, porra, eu fiquei 18 horas, acho, no computador Pra gravar todos esses negócios, cara Porque, tipo assim Hoje era pra sair 7 vídeos Tipo, 7 vídeos Ia ser o recorde do canal Não recorde porque eu já gravei 24 Mas, tipo, recorde, tipo assim, normal, entendeu? Iria sair um vlog com a Helena Às 10 da manhã Às 10 da manhã iria sair um vlog com a Helena Um vídeo surpresa, assim Meio-dia sairia Paraíso Às 2 horas da tarde Iria sair o programa O programa O primeiro programa, cara Que eu falei pra vocês que ia sair Tá pronto o programa Já ia postar Tá épico 50 minutos de vídeo Às 3 da tarde vai sair a intro Às 4 horas da tarde vai sair a série nova lá A queda para o alto Então, iria sair hoje também E não saiu, velho Às 6 da tarde tem o Pinto de Lucky Block Final lá Incrível também aquela partida Foi muito épica E às 8 da noite vai ter o vlog aí Que teve o evento aqui em Londrina Que tava lotado Foi super legal também E acabou que não saiu nada, cara Não saiu nada disso E eu tô muito, muito bravo Mas, bom Deixa, tá bom? Deixa Não foi hoje? Não, não foi hoje Hoje era feriado Talvez o YouTube falou Não vai postar vídeo hoje, tá bom? Você não vai postar vídeo hoje, né? É, é É, isso aí E aí, o que acontece? Então a gente vai ter que fazer isso amanhã, velho A gente vai ter que Explodir amanhã, ok? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra convocar Convocar Chamar vocês Pra assistirem os 7 vídeos de amanhã Era pra ter live stream amanhã? Era Mas infelizmente A porcaria do YouTube Ferrou comigo, entendeu? Porque eu não tenho mais programação pra amanhã Pra live stream Então a live stream vai ficar pra domingo Tá bom? Live stream de quê? Live stream de paraíso Uma hora de paraíso Seguido Então as 8 da noite 8 da noite é o caramba As 7 da noite No domingo Tá? 7 da noite no domingo Tem a live stream de paraíso E amanhã a programação é o quê? Amanhã a programação é Ultra épica Às 10 da manhã Vocês já tem que estar aqui no canal Por quê? Porque vamos ter o vlog com a Helena Que tá divertidíssimo, ok? Todo mundo aqui no canal, hein galera Quero ser... Eu tô falando sério Todo mundo aqui Meio dia Temos paraíso Episódio assim Nossa senhora Incrível Revelador Muita coisa Ok? Só pra vocês terem uma ideia O título é Morri? É O bagulho é louco É 2 horas da tarde Vamos ter aí o programa Então o programa não precisa nem falar Que vocês tem que estar aqui, né? O programa não precisa nem falar Porque Meu Deus 50 minutos de vídeo Eu duvido que vocês vão assistir os 50 minutos Mas quem assistir vai se divertir muito Porque tá muito engraçado Muito legal Muito bem editado E eu espero que vocês assistam Então programa às 2 horas da tarde Às 3 horas da tarde vai sair o que? Vai sair a intro Sim, vai sair a intro nova de minigames de Lucky Block Ok? Tá bem épica também Em animação é óbvio Às 4 horas da tarde sai o primeiro episódio de Queda para o Alto Queda para o Alto Sim Muitos falaram Ah, que nome idiota Sim, vai ter um porquê, tá bom? Não sou burro de colocar um título sem ter um porquê Essa série também vai estar incrível Ok? Então amanhã estreia às 4 da tarde Às 6 da tarde tem a final de Pinto de Lucky Block Muita gente falou Rezende, por que você colocou esse título e tal? Cara, era só uma brincadeira, tá ligado? Tipo, eu nem imaginei que algumas pessoas iriam ficar ofendidas com um Pinto de Lucky Block Tipo, cara, é um Pinto Todo mundo tem um Pinto Menos as meninas, né cara? Então, não tem também porquê os pais pegarem e falarem Ah, não, não pode assistir porque é um Pinto Tipo, não era nem um Pinto de corpo Era um Pintinho de galinho, entendeu? Então, não tem nada a ver Às 8 da noite tem o vlog diário de ontem Beleza, que foi o evento em Londrina e tal Eu quero mostrar pra vocês como que foi O título vai ser Xuxaível e seus baixinhos Por quê? Pra incomodar as pessoas que me chamam de Xuxaível Porque elas acham que me ofendem e tal Ai, eu me ofendo ele, chamando ele de Xuxaível Então, eu tô nem aí, tá ligado? Então, eu vou colocar no título Xuxaível e seus baixinhos E eu quero todo mundo aqui assistindo Então, cara, sábado vai ser um dia, assim De muito vídeo aqui no canal Quero todo mundo aqui me apoiando, me ajudando Porque amanhã vai ser incrível Duas séries novas Programa e a... E a... Estreia amanhã E aí, os vídeos normais Paraíso, que é sensacional O vlog com a Helena, que também tá incrível Intro e o pintão de Lucky Block, ok? E o vlog diário é óbvio Então, galera, é isso É por isso que eu tô postando esse vídeo Como eu disse, eu nem sei se esse vídeo vai ficar no ar É só pra avisar mesmo Lembrando que às 8... As... Oito, não não bom Às 7 da noite de domingo Depois de amanhã, no caso Vai sair aí o... A live stream do Paraíso, tá? Então, cara Cês têm que ver, sério Vai ser a live stream, né? No caso, ao vivo e tal Paraíso, uma hora Sensacional Meu Deus do céu Vai ser uma coisa assim que eu... Meu Deus, né? Então é isso, galera Muito obrigado aí a todo mundo que foi ligado no canal Valeu, falou e tchau